Fala galera, eu sou o Léo Chaves e eu tenho um recadinho pra você que é de Sorocaba e região. Nós vamos estar em Açoiaba da Serra, no Vila Sansu, pro evento Sunrise, um evento que vai acontecer durante o nascer do sol. Nós vamos cantar pra você poder imaginar ou escolher que música você quer ouvir a gente cantando no dia do seu casamento. A gente tá indo com propostas inovadoras, com música de qualidade pra você que ainda não escolheu músico ou músicas pro seu casamento. Vai ser um prazer estar com vocês neste evento que o Vila Sansu preparou com tanto carinho e que promete, promete ser memorável. Então esperamos vocês lá, estamos ansiosos pra que esse dia chegue logo. E obrigado Vila Sansu, muita gratidão pelo convite, vai ser um prazer estar com vocês neste dia que promete ser memorável. Beijo pra vocês, a gente se vê lá.